Ô, Letícia, e assim, entre todos os teus alunos, assim, os que são casados, os que são solteiros, os mais velhos, os mais novos, o que que mais chega, assim, qual que é a maior pergunta, assim, é tipo, porra, não consigo ficar com ninguém, ou eu consigo, mas eu brocho, ou eu não, sei lá. Em relação à atração e conquista, sexo... Tudo que tu tem de aluno, tudo. Tudo, ai, porque, deixa eu pensar aqui, o mais forte é a atração, o mais forte é a atração. Quero atrair, porque assim, a maioria dos caras sempre vem já com uma mulher na cabeça, entendeu? Ou ele já conhece ela há um tempo, ou ele tá conhecendo. Caramba! A maioria, sempre ele já chega com uma mulher na cabeça, e aí ele quer saber, beleza, e agora, o que que eu faço pra poder atrair essa mulher e conquistar ela? Normalmente, tanto é que, onde eu mais tenho o curso, que eu mais tenho alunos, é o mapa do conquistador. E aí, depois, eles vão pro pegada assertiva, que é sexo. Mas, primeiro, eles querem aprender a atrair e conquistar a mulher, pra depois aprender como fazer ela gozar. Entendeu? Então, a maior é essa, a maior queixa dele, sabe? A dúvida, a necessidade. E daí, dentro do pegada assertiva, qual que é o pessoal mais precisa de ajuda? É fazer gozar. É sempre, aham, mas eu mexo, mas eu isso, mas aquilo, mas eu não consigo. Como é que é fazer a mulher gozar? E aí, tem até uns que falam assim, eu consigo fazer, tipo, a semana passada eu saí com uma, essa semana com outra, mas essa eu não consegui, cara, mas eu fiz o mesmo estímulo. Ou então, a minha ex-namorada eu fazia gozar, tipo, sempre que a gente transava. Essa menina que eu tô ficando, ô, tá foda? Tipo, ou eu demoro muito, fico ali 40 minutos, trava a língua e eu não, por que isso? E aí, eu explico que existem três tamanhos, não é tipos, é tamanhos de clitóris. O clitóris é a região onde a mulher mais sente prazer. Então, é ali que o homem, ele vai se dedicar e vai estimular tanto com o dedo quanto com a língua. Que isso? Virou putaria. E aí, depende, depende de cada mulher, porque tem mulher que tem um clitóris bem pequitinho, às vezes o cara, ele vai estimular ali, ele nem consegue sentir direito. Normalmente, essas mulheres têm mais dificuldade de lubrificação. Tem outros que, vamos botar aí, tamanho mediano, que é da maioria. Tem outros que têm um clitóris, outras mulheres que têm um clitóris muito grande, costuma ser mais sensível. Lubrifica mais fácil, sim, mas costuma ser mais sensível. Então, pra cada um, lá no curso, lógico, eu explico direitinho, passo a passo, como estimular com o dedo, como estimular com a língua. Eu tenho um... Como é que chama? Uma prótese. Como se fosse uma pepeca de verdade. E eu faço com a língua mesmo, de igual a esse movimento. Porque imagina, se eu falar pro cara assim, olha, tu vai pegar a ponta da tua língua, tu vai botar naquela região que se chama clitóris, e tu vai botar pra cima e pra baixo. Ele não vai entender. Agora, se eu pego a prótese aqui e falo, tá vendo isso aqui? Olha, aqui é os pequenos lábios, aqui é os grandes lábios, aqui é o clitóris. Aqui, ó, entrada do canal vaginal. Aí eu pego com a minha língua e eu faço movimento naquela região pra ele ver. Então, não tem como o cara não aprender. É por isso que os meus alunos... Pô, mas o teu conteúdo vai desde o... De chamar, guria pro date, até tudo, né? Antes disso, já começa quando o cara tem baixa autoestima. E aí ele precisa levar autoestima, dar um... Como é que fala? Se livrar da dependência emocional, se tornar mais confiante. A gente trabalha o... Fortifico o interno dele, trabalha isso. Aí depois vem a questão de atração, conquista, sexo. E ainda tem o do Instagram. Porque assim, homens, eles têm várias necessidades. Conforme eles vão me pedindo, eu vou entregando conteúdo. Sabe? Mas isso tudo tá num curso só ou são separados, assim? Não, tá tudo dentro da Universidade dos Homens. Ah, tá. Eu não lembro se eu já... A gente já tava com a Universidade na época. Quando eu vim aqui da primeira vez, tava. Acho que tava. A Universidade dos Homens é uma plataforma, tipo, uma universidade mesmo. E aí lá tem vários dos cursos. Tipo, se hoje a gente entra em qualquer universidade, a gente vai escolher nutrição, fisioterapia, contabilidade. Lá dentro não é diferente. Tu escolhe quem tu quer aprender, não é? Entende? Prossegamos na... Na deitada ali. Ah, então. Eu ia falar... Eu ia dizer que os meus alunos do Pegada Assertiva também, eles têm muitos resultados de fazer a mulher gozar três, quatro vezes seguidas na mesma transa, sabe? E tu quer ver quando ele pega uma mulher, assim, que nunca chegou ao orgasmo. E aí ele transa com aquela mulher e faz aquela mulher gozar várias e várias vezes. A mulher fica maluca. Aquela mulher não quer transar com mais ninguém a não ser meu aluno. Porque é o único homem até hoje que conseguiu dar prazer pra ela de verdade, sabe? E até hoje falaram pra mim assim, Ah, mas por que as mulheres não aprendem, velho? Tem um monte de gente ensinando como fazer isso. Não, deixa eu falar melhor. Tem tanto homens quanto mulheres hoje na internet ensinando as mulheres a fazer sentada, a chupar gostoso do pau do cara. E tem muita mulher aprendendo, se esforçando também, indo atrás. Então não tem essa de, ah, porque só os homens que aprendem ou só as mulheres. Não, senhor. Tem um monte de mulher aprendendo a dar prazer pro homem, e tem um monte de homem aprendendo a dar prazer pra... E todo mundo mais feliz. Pra mulher e todo mundo mais feliz, claro. Caramba, tem curso de sentada agora? Oh, tem. Tem uma amiga minha. Quando ela vem pra Floripa, vocês chamam ela aqui, a Bia. Ela dá curso de sentada. Curso de sentada. Pra mulherada. E chupar o pau, e ela ensina até... Eu achei muito engraçado o termo curso de sentada, achei engraçado. Ah, mas imagina, não é toda mulher que sabe fazer uma sentada, né? Com acordo. Daquelas... Violenta. Sabe quando fala assim, ó, mano do céu, ela me deu um chá de buceta. Pois é, meu amigo. Se tu pegar uma aluna da Bia, cê tá fudido. E aí, nunca rolou a talaricagem de aluno com aluno, hein? Porque tu falou, pô, o cara que... Aluno com aluno, eu não lembro. A guria que transa com o teu aluno ali, pô, ela não quer mais outro. Mas deixa chegar outro aluno. Cara, eu nunca fiquei sabendo de nenhum caso, não, desse. Mas a galera faz uns grupos, tipo, pra sair junto, assim. Não lembro, na verdade. Rapaziada, o teu curso faz uns grupos, assim, tipo, pô, a galera é de Floripa, do curso da Lê, aqui, vamos sair junto pra balada. Cara, a maioria é de São Paulo, Brasília. Tem de Floripa também, mas a maior parte mesmo, tá, tipo, pesadão. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Paraná. E, tá, os que eu lembro bem fortes são esses. Mas eu nunca ouvi falar deles terem saído ou algo do tipo. E aí, rapaziada, vim aqui nessa bicicleta humana pra pedir o teu like nesse vídeo e pra tu se inscrever no canal. Tamo junto. Tamo junto.